Olá, tudo bem com vocês? Esse é o nosso projeto de hoje, essa linda xícara decorativa. Então vamos começar reaproveitando esse prato para fazer o pires da nossa xícara decorativa. Talvez você deve estar se perguntando, posso usar cola quente? Não, cola quente eu tentei e não deu certo. A cola instantânea foi a melhor opção. Fiz um pequeno reforço a mais com fita crepe. Uma dica para vocês, esse papel aqui é aquele papel que vem em caixa de sapato, eu vou aproveitar ele. Se você quiser pode usar papel higiênico ou guaraná. Esse pequeno suporte para pincel eu vou deixar aqui no card o vídeo para quem quiser conhecer esse trabalho. Esse papel colado no prato ele é mais um reforço e vai ajudar também na hora que eu for usar a cola quente. Pronto pessoal, aqui está sequinho o papel, agora vamos trabalhar com o fio de cinzal. Esse prato ele é um prato fundo, então eu vou usar papelão para deixar ele nivelado, parecido mais com um pires. Agora sim ficou parecendo um pires. Vou decorar com o fio de cinzal 3mm, fiz uma corrente com esse cinzal e eu vou cobrir todo o prato. Caso você não tenha fio de cinzal, você pode usar barbante, barbante branco ou até aquele colorido que vai ficar também muito legal. Bom pessoal, o pires da nossa xícara já está pronto. Agora eu vou finalizar fazendo uma decoração em volta na borda do pires e vou usar esse fio de 12mm. Fiz também uma corrente com ele e estou fazendo essa decoração que vocês estão vendo. Para fazer a xícara, eu vou usar essa garrafa PET de 3 litros, como vocês já estão vendo, a nossa xícara vai ficar grande. Vou recortar essa parte lisa do restante da garrafa para fazer a alça da nossa xícara. Cuidado com o ferro muito quente para não estragar o seu trabalho. Pessoal, primeiro eu vou começar colando com a cola quente, mas bem pouquinho. Depois eu vou terminar com a cola de sinicólito. Também eu fiz essa decoração na boca da xícara para combinar com o pires. Para você que está aqui vendo esse vídeo, que está aqui pela primeira vez nesse canal, ainda não conhece o meu trabalho, eu vou deixar aqui na tela final uma playlist com vários vídeos interessantes, legais para você ver. Se você gostar, eu só quero fazer um pedido para você, para você se inscrever aqui no canal, para ativar o sino de notificações, para você não perder daqui para frente nenhum conteúdo. Lembrando que a tua inscrição aqui no meu canal é muito importante para mim continuar produzindo mais conteúdo e trazendo aqui para o canal ideias que sejam interessantes para vocês, ok? Vou usar um pedacinho de junta para fazer umas folhinhas para decorar a xícara. Tchau, tchau. Eu vou aproveitar essas meia-pérolas que eu já tenho aqui em casa para fazer mais uma decoração aqui na nossa xícara. Dentro da xícara eu vou colocar alguns pedaços de isopor e depois eu vou cobrir com sal grosso. Mas vocês podem substituir o sal grosso com pedrinhas, aquelas pedrinhas de jardim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui o seu comentário porque ele é muito importante para mim saber o que você achou desse projeto. Não se esqueça então aí de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. para você não perder nenhum conteúdo, ok? Fique com Deus e até o próximo vídeo.